E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente trazer um quadro diferente. Todo sábado daqui pra frente a gente vai ter a participação do Preço Certo e hoje o Marcelo Roque vai falar sobre gestão. Quais indicadores que você tem que cuidar do seu negócio? São só três, fica com a gente aí nos próximos minutos. Tá contigo Marcelão, valeu! Fala Lê! Cara, quando a gente tá falando de gestão por indicadores, a gente tá falando de precificação, existem três principais indicadores que a gente tem que dar uma olhada dentro da empresa, tá? O primeiro deles é o faturamento. De fato, eu tenho que entender quanto eu tô faturando dentro do meu negócio pra eu poder entender a maturidade da empresa, pra eu poder entender a quantidade de pedidos que eu tô fazendo, pra eu poder entender, de certa forma, como tá se comportando efetivamente a empresa. Mas também, não adianta nada eu focar no faturamento sozinho, porque ele, sem eu entender a margem, não me dá exatamente como é que tá o lucro líquido da minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 100 mil reais de faturamento, esses 100 mil reais de faturamento geram 10 mil reais de lucro. É totalmente diferente de um faturamento de 50 mil reais que me gera 30 mil reais de lucro. Então, não necessariamente uma empresa que fatura mais, é uma empresa que deixa mais lucro na mesa, né, pra utilizar. Então, além do faturamento, eu tenho que analisar a questão da margem, que a gente chama de margem de contribuição, que é responder pra cada real que essa empresa fatura, quanto ela bota de lucro no bolso, tá? Agora, mais do que isso, além de entender o conceito da margem de contribuição, muitas das vezes, por conta da minha operação de dia a dia, às vezes o meu negócio pode acabar dependendo de dinheiro, né? Eu vendo, 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 mas sei lá, eu tenho que repor estoque, às vezes o dinheiro do recebível não chega, né? Ou então, às vezes o dinheiro chega e eu tenho que pagar meu fornecedor ali no fim, eu tenho que saber identificar do dinheiro que tá na minha conta o que é dinheiro que eu posso usar ou não. Que a gente chama exatamente o controle do capital de giro da empresa. Porque eu tenho que entender exatamente como eu pago meu fornecedor, quanto tempo de estoque ficam os meus determinados produtos, como tá o meu recebimento, porque entendendo essa necessidade de capital de giro, eu passo a entender o que é dinheiro que eu posso usar ou que eu não posso usar, ou o dinheiro que vai fazer falta, ou o dinheiro que tem na conta que eu não posso tocar dentro da empresa. Saber essas três informações, tendo controle no faturamento, na margem de contribuição e no capital de giro, são os três indicadores que, uma vez muito bem controlados e estabelecidos como meta dentro da empresa, fazem com que a gente trilhe uma jornada de crescimento, que é uma jornada que é financeiramente sustentável, de lucratividade e rentabilidade para os lojistas. E muita gente me pergunta quais são os principais indicadores que a gente tem que ter de gestão para melhorar o crescimento da nossa empresa, para preparar o nosso e-commerce, a nossa venda, que a gente tá fazendo no marketplace, numa venda cada vez mais lucrativa, numa venda de maior controle e assim em diante. Quando a gente fala de gestão, provavelmente, de dia da empresa, normalmente, muitas das empresas acabam estipulando a meta em cima do faturamento. Olhar o faturamento não tá errado. Ele é muito importante, de fato, a gente entender o volume que a gente tá vendendo, porque esse volume, ele, de certa forma, vai representar o quão maduro tá a nossa empresa, o quão maduro tá a nossa quantidade de pedidos e assim vai. Só que, mais do que olhar o faturamento, também tô preocupado em entender qual é o lucro líquido que eu tô tendo em cima das minhas vendas. Então, é muito importante que eu saiba também, em cima desse faturamento, eu saiba como tá a margem de contribuição da minha empresa. Eu tenho que saber pra cada real que a minha empresa tá faturando, quanto ela tá botando de lucro no bolso. Mais do que isso, eu também preciso entender, a partir do meu modelo de compra, de venda, de estoque, como tá a necessidade de capital de giro do negócio. Afinal, se eu vendo 100 mil reais, tenho 30% de margem, e preciso de 300 mil reais de capital de giro dentro da empresa, muito provavelmente eu vou tá vendendo a cor do dinheiro. E isso pode se dar, porque eu tô comprando de maneira errada, sei lá, tô pagando muito meu fornecedor à vista, ou então porque eu tenho muito produto em estoque, e esse é um estoque que ainda não girou, e cara, tá vindo aí uma Black Friday da vida, um excelente momento pra gente poder girar esse negócio, fazer esse estoque sair da nossa mão. Ou porque talvez até mesmo o nosso método de recebimento, é um método de recebimento que, cara, a gente literalmente recebe em 30, 60, 90, 120, ou o Marketplace paga a gente em 20, 30 dias. Então, toda essa complexidade, de certa forma, tem que ser mensurada, porque essa falta de capital de giro dentro da tua empresa vai afogar o teu negócio como um todo, tá? Então, são sempre três indicadores que a gente tem que acompanhar. O faturamento, que provavelmente você já faz, a margem de contribuição, eu quero entender pra cada real que eu faturo quanto eu boto de lucro no bolso, e o terceiro, o capital de giro. Eu quero compreender como tá a minha compra, o estoque e a minha venda. Com isso, a gente faz uma excelente gestão e consegue trabalhar as nossas metas de maneira mais definida, decidida e orientada muito mais ao lucro e ao caixa do que os indicadores de ego que regem as empresas normalmente.